Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Aí o Vence Up 7. Ah, era meio difícil o confronto, mas ele jogava. E começou. E tá valendo. Beleza, foco total no Carioca, banindo o Maokai. Vai ter o Lucian do Jim hoje? Quero ver se eles fãs de pick brand, se a tem tem. Vamos ver. Seja o ano ou brand aqui, a gente vai ver uma nova faceta da tem game. Cadê? Tem Chiaututs hoje. Chiaututs? Que ilúcio. Rumble do Kiari. Nossa, Olaf do Zezekar. Zezekar tem que jogar com o dia porque ele conseguiu ficar vivo. Ele não é Olaf. Não, Olaf não. Zezekar Disney. Pega o Gotão, Zezekar. Zezekar. Bota isso, o Gotão. É. Zezinho do Ayuzzi. Pode ser do Tuts, né? Verdade. West Onway. Tá sendo muito? Você acha que é flexível esse gosto? Cara, acho que bom. Acho ruim, não. E tá aparecendo muito aqui, né? Até no CBLOL. Exatamente. Ontem o House foi Leão. Até os 18 minutos. Depois tomou da louca. Clayson do IZ. Eee. Gosto. Esse IZ em CD eu gosto porque ele tá confiante, mano. É. Ele quer, ele foda-se que o cara vai pegar, mano. Ele tá chamando o jogo. Ele vai acelerar o game. Cacá do Sejuani. Oh my God. Nossa, Seju do Cacá. Legal. Ok. Nossa, Sejuani não sai do meta nunca, mano. Cara, eu acho que jogou pouco Sejuani esse ano aí. Quando você não sabe o que fazer, você pega Seju, mano. É melhor. É melhor. É melhor. Sejuani. Vai ser Z mid-se pai, mano? Ah, o Tutu sem essa carinha. O Tutu vai... Não vai ser Z mid porque não tem a Petop, velho. Eles precisam ter banido o Kork, mano. Em vez de banir Tristan na fúria. Toma a LB. O que é do ZZ Disney? A Z não gosta. A LB ou? LeBlanc não é um bom jogo pra LeBlanc. Não é um bom jogo pra LeBlanc. Ah, ele... Ele não tá ligando, ele não tá ligando, não, mano. A verdade é essa, mano. Nessa fúria, eles tão full early game. Foda-se, mano. Eles tão mesmo. West on way. É isso. West on way. Quero ver o que o ZZK vai jogar, mano. ZZ Disney? Ornizinho pro ZZ Disney, não? É, eu acho que bem Tranks. Mas falta suporte pros dois lados. A Pain também precisa do seu AD. Eles deixaram de ter o Kuri pra fechar essa composição. E o foco da FURIA tá sendo 100% em suporte. Cinco jogos, zero vitórias, olha a Blanc. É... É... O que o ZZK vai jogar? O que o ZZK vai jogar? Não é servirzinha, não, né? O ZZK realmente faz tudo, cara. Pra mim... Ele tem que se... O ZZK, o ZZK, o ZZK, o ZZK, o ZZK. O ZZK, o ZZK. O ZZK. Cara, rapaziada, tu sabe que existem outros tanques na top lane, não é? Ou será que não? Porque Caçante é tanque da dano, né? É nerfado o Caçante. Mas tá nerfado. É, tá muito. Ele foi só lá do ontem, né, o Weiser? Contra Caçante. Foi, foi. Foi quem? Mas ele jogou bem o jogo. Yups. Yups tava muito atrás. Mas de quê? De Embargo. Não, Baido contra LeBlanc e EZ não existe. Eles tão gostando desse bardo. Não existe, não existe bardo. Eles tão gostando. Ele não tá nem aí, velho. Pega a carma aqui. Ele só quer pegar isso aqui, mesmo. ZZK dele. Nossa, bardo mesmo. Não quer nem saber, velho. Eu acho que eles arrancaram esses joguinhos pra se divertir, né? Esses últimos, tradicionais. Pô. Pega contra uma Kate, esse bardo. Não pega, né? Pega o quê? Contou uma Kate. É... Eita! Blitzcrank. Gosto, 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 gosto. Gosto, mano. Meu Deus. Gosto, mano. Ô, goideira esse Blitzcrank. Olha a reforça da torcida aí. A equipe do fluxo inteiro, ó. Vamos ver a pensuda. O Skamers mandando, vamos ver a pensuda. Tá todo mundo, ó. O Trigão. Eles podiam ficar lá em cima, só dos players que tem TV. Mas não. Eles vieram aqui pra baixo. Cadê o Dick? Nossa cabine de narração ali, ó. Pra poder fazer essa torcida pra bem. É, o Trigão que já foi aí desse time da bem, agora vai ter que torcer demais. O Shinin não tava aqui? Não, não tava, né? Ixi. Cadê o Diogo? Eu acho que ele tá direto agravando. Ele tá na sala, mano. Quem que você quer que vença, Zé? Furia. Shaltчи? É. Shaltчи, Jojo, Ayuz. General Wizz. Zezeseus. Zezeseus? Zeusekaz, irmão. Ah, Zeusekaz. Ou Zezetai. Depende do dia Quero ver esse blitz aí ZZ, mas eu não Ah, tem core Jojo também, né? Core Jojo, claro, claro, claro É, mas eu gosto, mano Eu gosto porque esse cara não pode pegar essa porra de cibarda aí É É o Wizz, hoje é o Wizz É É o Wizz, é o Wizz Sim, queijo Vai dar show, vai dar show E fala, galera do canal Esporte Telezão, beleza? Mais um jogo do domingão Segundo jogo do dia Pen e Fúria, valendo tudo Valendo tudo A gente esqueceu de falar, mas em Conferência Sul tem Fúria, pô Jojo, Jojo, Jojo Nossa senhora Nossa, olha a skin que ele tá, mano Tá mal intencionado, né? Tá até com chroma ali, pô Eu acho que é o blitz zangão, não é? Aham Aham Olha lá Que zão dele aí, o zão dele? Que zão dele? Tá bem preparada Uma fúria que é, hein? Isso É A fúria que é soco O Wizz tá embaixo, hein? Eles são com amigos Tá longe, mano Vou com alguém jogando essa porra, mano Vou pegar o tinkedo, quase que ele pegou o dinkas, tá? Beleza Meu Deus, é nível 1 ZK Olha que loucura O Wizz não regaça todo mundo aí, não? Nossa O Wizz tá no tinkedo O Wizz tá no tinkedo Feste do dinkas Morreu o Tutsipay, hein? Morreu Caralho Deve ter ficado de boa, mano O Fúria, mano Azedou agora, hein, Vian Pô Eles gastaram muita coisa Ah, o Tut Foda que o Jojo começou a luta Também Caralho Filho O Blitz foi muito dano Foda que eles começaram a lutar E eles já estavam mó longe É, foi estranho mesmo Ele queria puxar o Dinkas Demorou um pouquinho O Carioca fez a front O Carioca gastou o flash dele E o Cury gastou os 2 sentidos O Cury tá tomando já A FURIA perdeu o seu flash no Toots E teve essa eliminação Justamente em cima do mid laner da equipe da FURIA Ficou nas mãos do Dinkedo Como a gente tava comentando O puxão biônico O Dinkas tá tomando O Dinkas Como desceu, será? Como desceu, eu acho Ficou parado? É, ficou parado só não A metralhadorinha ali A Rona, né? Exatamente Aí complica demais A gente tem que ver como que a FURIA vai cobrar Toca um givou, mano Depois desse level 1 Vazou mesmo Todo o track do Iza Guardado tudo Pegar um push no bot Tentar ir na mid lane O Dinkedo Pegou o push inicial Coloca aquela sentinela Que tá dando visão Do Lissinho No top A gente sabe que Será um matchup Pro ZZK sofrer Não tem muito como Ganhar isso aqui Logo no nível 3 E etc Vamo ver como que ele vai Se safar Dessa situação Ai, ai Ele deu B, deu B, né? Pegou o bot Deu B BTP pegou o bot O que foi levando aqui Morreu, levando Teve salseiro level 1 Pô, mas como a Leblanc morrer É Começou de Tchê Meu Deus Fica um exeblit Cara, sério Olha o Iuzi Maio Cara, se o Cury conseguisse impactante nesse draft aqui Ele é bom mesmo, viu? Puxou no barco Nível 1 ele jogou bem também Ele deu flash aqui Pegou 2 Pegou 2 Puxou no barco Puxou no barco Mano, ele morre esse core que fácil Ele já foi Sem flash, mano Ele morre Mas é que level 1 dá, né? O problema é quando Eles tiveram com mobilidade O time da FURIA Mas ele é bom Ele consegue achar um jeito Só acha que ele se coloca Uma situação difícil É estranho, né? Que a gente não consegue entender a ideia Também não, né? Algumas coisas são inexplicáveis As vezes estão testando, mano É... ZZK ZZDisney 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 Ele correu pra cima Ele não acertou Jesus Cara, esses caçantes estão sofrendo muito, hein? Ele gastou mais dano ainda O ZZK mal encostou no Iza Que tá tentando dar uma atrasada Nossa, ele vai ficar muito sem essa atrasada Tem TP? Não tem TP? Não Tá com pouca vida Mas não tem dano suficiente o Iza Conquistante ligando... Ai, ele deu fake B Chegou ele, ó O ZZK trollou Ele já tem que esperar 2 segundos Pra aparecer na wave Chegou aí também pra torcer pro time da PEN Vamos ver, rapaziada Famoso fake B Eba Eba Xesca flashou, ó Tá clean, tá clean, ó Flash por flash O ele Olha ele Olha ele Tu diz que quer jogar Com 3mm BOTSIDE também não é The Grealish, né? Com 3 RANGE, quer dizer E o ZZK Que é isso, né? Eu agradeço bastante Porque antigamente, meu amigo Tinha esses clones Aí a Leblanc dividia Você ficava, meu Deus do céu, quem é quem? E o Chaco quando se divide Então é normal que a gente perde pro Rumble, é? Normal Não cair nesses baits Agradeço muito aí Bem normal Até por ser estranho pegarem em cima Esse troca de BOTLAND foi muito bom na parte da FURIA Porque apesar do Blitz ter gastado o Flash dele Ele tá com o Flash X-Tech Então ele continua buscando essa oportunidade junto com o Flash X-Tech Durante a Lening Phase Então... Nossa, o CS do Caçante já tá tensa aí, mano Eita Level 1 ele ficou sem TP, né? Os dois tem lá no Level 1 Ah, mas é melhor pro Rumble Tá de boa, certo? Eu acho que vai ter um Bardo Que vai fazer uma Bardo Eu não entendi essa bota de... De Armor do... 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 Pô, tem que ser mais doido de Blitz, mano? Senão você não acerta o bagulho. Projou. Ué, nem tentou. Beleza. Pegou. Bayer. Aí o Zipunina. Foi Bayer, mano. Mas o Grab, ele morre, hein? Mas o Zipunina também não para, velho. Porradaria. O Caçante está parecendo o Colt Strix. Isso não parece bom, né, mano? Zipunina, chegou a ver o Colt Strix fazendo a sua aparição na cara? No top? Aham, pegada, pegada. Sério? Foi exposto? Pô, ele é Colt, não? É, claro. Mas dá para ficar de boa, não? Um horninho, pá, sei lá. É, ele ficou sem CS atrás, velho. Puta merda. Já morreu sem flash. Nossa, é o fim. Ah. O Carioca joga muito bem com o bote dele, né? Ele sempre acha um ângulo para fazer alguma coisa, velho. Jornada mágica também. Titã e Carioca se acharam muito. Together. Como é que se o Blitão foi Disney, mano? Eu acho que tinha picks melhores, velho. Eu sinto que tem uma compa só no Kyrie aqui da Fúria. Tu não acha? Tem um Hakan, não? Uma porra dessa? Tipo assim, rapaziada, cada um pega o boneco mais divertido de se jogar em cada role. Tirando o top. Lecim. Tirando o top. Não, aqui é boneco de montagem, velho. Eles pegaram cinco bonecos de montagem das roles. Ezile, Blank, Lecim, Blitz e o Caçante. O Rumble e o Cork estão com uma boa pressão. Nunca vi um montagem do Blitz, mas deve ter, né? É, um Hulk. Deve ser tipo um predictor. É Hulk, é Hulk. É, predictor. Deve ser só os predictor insano também, pô. Qual a coluna do 6-15, velho? Blitz? Deve ser Blitz Zangão. Tá acabando de inventar isso. Cara, é porque Zangão é da abelha, né? Deve ser, mano. Deve ser, deve ser. Deixa eu ver se é... É Blitz. Cara, LeBlank não é bom mais contra a Cork, velho, como já foi. Ah, é Blitz. Caramba. Os caras são criativos. Então... Aí o Zangão quer jogar, velho. O Zangão tem ali esse Cork contra o LeBlanc, que ele sim. O próprio Xante ali, ele já vem sofrendo ali mais de 20. Olha o LeBlanc tomando zone. O Zangão tem um bom dano, encaixa também um dano da... O Cork não faz sentido, né, mano? Quase. Quase. Oxi. O Zangão morreu, não? O Zangão diz, né? Boa, ulti do Carioca. Boa, ulti do Carioca, mano. Muito forçado, mano. Sabe o que lê? O Zangão. O Zangão. O Carioca foi um herói e entrou na frente do Q. É real. É real. Penso, penso. Nossa, achei muito forçado esse gank, velho. Também achei, hein? Pô, ferrou muito pra fora, mano. Ferrou, mano. Eles tão perdendo as três lendas. Ele tem que gankar mid e bot, não top, eu acho, velho. Tem, tem. Tem que morar bot. Só morar bot, tá? Ele tem NB, mid, blitz, bot. Tá gankando top, mano. Sacanagem. Você tem o Tud escondendo o mágico e também com o controle de grupo. E você vai ter essa preocupação dele não ser pego o tempo inteiro nesse duelo direto. E aí, então, já vem muito mais sorte por ali. Agora o mid lane, né? Vai ter dificuldade de juntar alguém. Podia usar o blitz, não. É, é. É. Seis larvas, hein? Seis larvas, hein? Como falamos, o gold ali, a pen já vem pegando uma vantagem sólida. O problema é que a fúria que deveria estar ditando esse ritmo, coisa que não tá acontecendo. A gente pode ver no replay. Como que o Carioca... Ó, diz que o dele tomou greve. O Kaká jogou muito, hein, mano. Jogou bem, jogou bem. O foda é que eu acho que o Cacete precisa de um gankzinha nessa lane, senão fica muito impossível. Conseguiram me encaixar todos os combos, esperar o passivo do Wiser voltando pra acertar a cima do Weezer. Dorme não, Zé. Bateu um soninho agora, viu? Ainda mais favorável... Já, 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 deixei o bucho, Zé. Não, ainda não. Isso, imagina depois disso, então. E o que acabou, né? Já tomaram o scale... Calma. Não, vamos falar a verdade aqui. A Pain Game, o time responsável, uma compra que escala mais... Calma. Tem Ayuso e tem magia, velho. Tem Blitz também, mano. Um greve mudou o jogo, pô. Tá bom. Eu fico com a magia, eu fico com os números. Os números da Pain aqui já são melhores. Bem melhores, né? Porque a Pain consegue jogar muito bem das duas maneiras. E aí, agora... Promete, inquieto de Kork também, mano. Dá uma facilitada. Kork é super champion. Eu já fui pior. E a luta, mano. Não tem nenhum tipo de ameaça, de franco ali. Por parte do Lee Sin, então eles sabem onde está o Wizz. Já puxaram na bottenho no time da FURIA. Tem teleporte Wiser, não tem teleporte ZZK. TP, nossa, o ZZK tem TP, ó. É, Drake da Pain. No máximo, o Hulk milagroso, mas nem isso vai tentar. Não vale a pena. É primeiro dragão da equipe da Pain no jogo. Caralho, só atelou e foda-se, mano. Interessante ver, né, Dildo, como que o Titã... Mas ele sempre faz esse TP assim. Não sei se valeu a pena isso, não, tá? Eu acho que também não sei, não. Ele sempre faz isso, mano. Ele sempre faz isso, mano. Ele perdeu o WizzBot, o WizzBot. Eu acho que o pior dos casos, Givar vai ser um dragão, mano. Ficala mais. Jogava pra recurso. A Pain voltou a amar os direitos, né? Não, eu entendo o que eles queriam fazer aqui. Eu acho que eu não concordo com a visão estratégica deles, só. Esse segundo dragão não muda nada. Eles querem o terceiro. Beleza, a ideia deles aqui é ter um TP de vantagem, vamos lá, né? Mas eu tenho a impressão que o recurso é mais importante. Aquele que é o dragão? A Pain mudou bastante, isso que a gente já fazia. O melhor momento da Fúria no jogo. A transição ali de um, dois itens pra Fúria é onde eles podem... Dois itens e os carregam. ...rem retomar a partida. Porque quem vem ditando aí o ritmo, conforme foi o dragão e o arauto, agora é o time da Pain. A Fúria tem esses spikes de LeBlanc e Lissim que são muito importantes de pegar a vantagem. Coisa que não conseguiram ainda. Nem item tem, o quarto tá de trimite, né? Jojo? Ai, não. Eu posso ser junto mesmo, mano. Caramba, Jojo deu flash 1. O titel tá quase morto. O ZK. O Aiu tem que jogar, velho. Vai voltar o ult do Aiu, vai voltar o ult do Aiu. Tem que bater, Aiu. O Aiu tá tudo bem, tá? É só aiu joga, é só aiu joga, cadê o time? Caralho, mano. Jojo. Aiu. Ai, 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 ai. Se pegue, hein. O Lissim tem ult ainda, mano. O que porra é essa, mano? Vai jogar, Luiz. Cadê o B, velho? Não é difícil lutar isso aí, mano? Pra foda. Cara, o Kuri. O Kaká tá tomando aqui embaixo. O Kaká tá tomando. O Is. O Is. O Is. Beleza. O Is tá jogando. Meu Deus, levou um. Olha o Is. Olha o Is. Olha o Is é doido. Disney, 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 Disney. Tá pronto. Disney, Disney, Disney. Contra o Kroki é fácil, né? Contra o Karihoca, complicou a companhia. Disney, mano. Mano, mas se a LB tivesse essa Luden aí, mano. Porra. Acertou, tem que ir, mano. Entendi, cara. Cara, ficaram esquisitas, mas mesmo assim... Seis larvas, um arauto e um dragon é o LB da Pan Gaming. A Panjusha tá forte. Você fez uma bobagem na teamfight, você vai morrer nessa teamfight e pronto. LB, calibre e luz, né, mano? Calibre e luz. Falou tudo. Dá isso aí, velho. Tudo de 30p, mano. Parece que vai ser listado em um top. Mas já tem cobertura da FURIA também. Jojo e o Is estão por ali. São quatro jogadores da equipe da Pan aqui nessa pressão pra tentar colocar um pouco mais de dano em cima da torre, mas eles não vão fazer uma jogada completa. Eles deixaram o Turtos completamente livre lá embaixo. Então ele tá aproveitando pra tentar levar aquela torre. Mas a LeBlanc não tem essa lava e nem o arauto, então essa torre ainda demora. Porque mais a cair, a gente pode ver agora no replay, como que foi a iniciação, né? Essa LeBlanczinha sem vergonha, hein, mano? Dá nem dano. A do team tava dando um pouco mais de dano. Tava. Olha, é só sair, mano. Ele acertou e foi no meio de todo mundo. Nossa, ele chato. É, viajou. Olha lá. Olha o Dick. Olha a mochilinha dele. É, sacolinha. Não é que sacolinha é essa? Sacolinha é gamer, velho. Caramba, o cara é bom, velho. Nunca vi essa área tão lotada na minha vida, cara. Essa é a imagem do X-Nin torcendo pra pé. Tem que fazer um print. Tem NFT, é. Um print aí. Exatamente. Coloca no Twitter, aproveitam, galera. É sacolinha de natação, mano. Agora vem a PEN, rotação rápida. Ai, tá só. Olha. Eita. Morou. Caralho, meu amigo. Caralho, mano. O Wiser é bom com esse Rumble, né, velho? Chesky? Chesky? Sem flash. Sem flash. Uca? Uca? Ué? Ele. Tem o TP. Nossa, o Jô foi... Ah, é o fim, guys. É o fim, é o fim. Tão tiltado essa força. São safados demais, mano. Pô, mano, jogaram tão bem pra fazer isso hoje, mano. Eu acho que era loud mesmo. O tacão tava certo, mano. É. Tava mesmo, tava mesmo. Nossa senhora. O tacão inocentado. Eita. E tem um jogo que a PEN tá bom. É dondo, né, hein? Ah, eles tão jogando muito bem, pô. Muito bem. Principalmente Carioca. E o Wiser, mano. Ele ficou com muito... Ele respeitou muito o Titã, velho Não hukar ali com respeito É Ele tá sem flecha, hein, do Chesco Pode mandar a Pempoord já? Pode Tenkate Tenkate Tem Red do raio-cu Tem Ah, essa Red Otaku É o top 3 hoje, né, mano? A FURIA conseguiu se aproveitar Apesar de todo o Pega Noissa ter um top lane Md5 Pem Cade Putz Caralho, mano Meu Deus Mano, o Titã deve amar jogar nessa Pem, né? Ah, time bom desse, né? Pô Que beleza Com o Verzinho E aí, ajuda ele no mid Nossa Ele deve amar só Pega ele As lane é boa Pô, tudo bom, mano Esse controle Todas as vezes que o Titã Tá dando a cara no mid Parece que ele tá sozinho Mas não Anteriormente foi o Kuri Que tava na proteção Agora foi o Carioca Então... Esse Blitz foi uma bosta, mano Os rooks que ele acertou Ele acertou o rook já? Ele acertou o rook Só que daí ele teve que flechar Ele morreu O outro que ele acertou Pegado, mano Pegado É, mano Essa Pem tá bem forte Os jogos da Pem Parece que eles jogam sozinhos, né? Como assim, ó? Parece que eles jogam sozinhos O outro time nem joga o jogo Parece automático o jogo da Pem É que eles colocam uma pressão nos caras É que os caras de novo não jogam o jogo Tipo, eles não dão um brecha Para o outro time fazer play É sempre tudo juntinho, blocado Quando eles estão bem, né? Quando eles estão bem Epa! Jojo foi? Que isso, ZZK Outzinha? Jojo pego sem flash Pô, o Kuri tem esse barbo já Outzinha do Shesky Pô, parece que a Pem Não tem dano, mano A Pem não tem dano Ninguém dá dano, pô Na culpa da Pem Mais um stomp É, ó Essa Pem tá nível internacional, mano Tá A nível internacional, muito certo Essa semana estão dando a resposta Mais um jogo atropelando seu adversário Pegam agora um semi-ace Partem para o varão A vantagem é gigantesca Que o varão chega diretamente para eles Ficarem cada vez mais seguros E tentarem escutar Ainda acho o barbo aqui uma merda, tá? Mas ele é bom Só é bom com boneco, né, velho? Aí funciona Não sai como é, como é, passeio Passeio Me fala da sensação de torcer para Pem Cara O Carioca é disparado Melhor Django do Brasil Eu adoro esse time É muito bom ser Pem Game Nossa Senhora Digo sequelo já Que performance Que performance A ironia do destino, Jeff Ah, Django hoje Essa é uma segura sensação A cara nem treme, né? Poder de pau de novo, cara Olha aí A cara mais de pau do Brasil, meu amigo Cara de pau Olha, olha, critica Critica É Nossa Ficou pro Jojo E vai jogando Dinkas quer jogar Epa, tomou grebe Dinkas tomou grebe Não, não foi o Carioca que errou Não zicou, não Não tinha tamoel, mano Esse aí, o tá com personalidade, velho E vai um por um do time da Pem caindo E a Fúria sobrevive mais um pouquinho A condição ainda não tá das mais favoráveis Mas consegue parar o avanço do Dibarão Do time que tinha Pem Eita Esse portal aí Ele tá flechando no meio de cinco Eu não vi, foi isso que aconteceu? Flechou, flechou Trigger Molde? XQD 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 Dá pra fluggar isso aqui? Difícil, né, mano? Não dá XQD 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 Oito tá fora Nove, desempate Dez, tá dentro Perfeito, perfeito Se a Fúria perder aqui Eles ficam com Tá nove e nove Nove Ah, então eles vão pra desempate É Tão aprendendo Que orgulho Que orgulho Que orgulho Ah Eles não tão fora Se perder Legal Legal Mas se ganhar Mas se ganhar Tava dentro Que é dez Oito Olha Oito Tuts Pego Nossa, gastaram tudo na webblank Tá sem W? Morreu, Tuts Morreu Bom W do Chesky Bom W do Chesky Bom W do Chesky Bom W do Chesky Bling 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 Eu moro Eu sou pai Ô Tuts Dá uma largada Nesses Lúcia Leblanc Eu sei que é bom na lane Mas Tá vivendo Tá rolando Tuts Zero barra cinco Pegado Tomar cinco pick-off de Leblanc É sacanagem, irmão O boneco tem dois dash Eles voltam Você ficar olhando Não resolve Então tem que buscar esse tipo de jogadas Conseguiram aquela Pra parar o Baron Nessa segunda Já não foi Pô, esse blitz também Esse dash tá uma merda Da fúria Tá ruim, tá Policinha LB e blitz em dois mil e vinte e quatro É loucura, pô Eu acho que a fúria sentiu o cheirinho dos play-offs E chocou, mano Policinha eu gosto Porque ele jogou bem mecanicamente Mas LB e blitz é disso, né Ah, mas é pego A pay parece que tem mais gente no mapa, né, velho Pego, sim Por intentando e rolando, Zé Faz algo, mano Parece que tem sete pessoas jogando long no mapa Você tá em todo canto Por que o Calaud não deixa o headback jogar com esse bar daí É um dos melhores do Brasil com esse bar daí Hoje o headback é a solução pra essa LAUD É, é O nick dele era headbardo, né É Já pensou, Zé e bardo do headback? Quase É muita, muita vantagem O Wesley não morreu ainda também no jogo Nem ele, nem o Kaká 4-0-4-0-0-7 Hummm O Kuri tá jogando bem, tá jogando bem Você acha que o Tutsu poderia impactar esse jogo? Fala já já Epa Nossa, nem tomou dano, velho Puxaram a Sejuani Que não levou nada de dano Quem apanhou foi a Fúria É só o U2 do Carioca, vai É só o U2 do Carioca, vai Porque ela realmente é um snowball mais jelly game Essa Leblanc agora, ainda mais indo pra foco do horizonte Ela vai sendo mais um motivo de tentar encontrar alguém Volta o cooldown dela Nossa, o titã tá muito forte, velho Tá E é isso que ela tem que fazer nesse ponto agora Porque a parte que ela editava muito mais O Kuri não tem XP, mano Mas ó, foi positivo pra equipe da Fúria Ter puxado a Sejuani Porque ela gastou um Pode coisir no dadão Seju tem dois itens, parece que tem quatro, pô Ah, mas quem é que vai dadando nessa bomba? Mas já recuperou, não tá em situação muito arriscada Eles têm um pouco de vida ainda pra ficar no mapa O Tutsu tava esperando O U2 falou que não gosta de bardo É, aí o Redbird rodou Não tem o que o Redbird fazer contra isso É, mas eu acho que o Titã não gosta O Redbird ouve E se o Redbird virar e falar, putz, que ele não gosta de EZ É Que? O Redbird? É, virar putz e falar, pô, não gosta de EZ Aí ele vai procurar outro time Que isso? Que isso? Ah, lá o que é o Root mais quatro hoje Que isso? Epa, epa O Carioca foi de Disney, não? Não morreu, mano, não Não morreu, não tem dano, velho Que isso? Olha o ZZK morreu ZZ Disney Aí o ZZ Caralho, o Chesky É bomba do Chesky Apaga Aí o Gato purificava, indo pra longe A equipe da FURIA não tem mais Aí o tá tentando, velho Mas não dá dano, mano O Tutsu também não dá dano, não Ai Corra que é muito estúpido, né, mano? É A LeBlanc parece um Minion perto dele agora Sem que ninguém da PEN faça algo É aqui a tentativa do milagre do ZZ Não vai roubar isso aí, não, né? Não vai, tá fazendo Pode tentar Não vai, não vai General Wizz na jogada agora Hum, caralho, o Carioca tá demais, mano Vai logo pro Mundial, foda-se Eu não quero, mas nem vai ver playoff Só manda logo a PEN Vai ter videozinho do TITAS Vai ter cinema Pode ajudar também a NTZ Que joga na sequência O dia de hoje, guys Até o final Tem coisa pra caramba pra acontecer Até o final Tem luz e drills ainda, mano Que pegado Ah, só que a luz tá num momento bem melhor, né? Ô Zé, se essa PEN for para o Mundial Você vai trazer video deles? Nó, com certeza Eu sou quem vai, entendeu? Como assim? Eu vou ser a PEN for, eu vou ser PEN Game Você é brasileiro lá, né? É, óbvio, óbvio Pô, eu quero ver a PEN amassando Marine, PSG Não fala, fala esses nomes Quero mesmo, quero muito Trasgadilha, trasgadilha Quero muito, mano É o melhor time, mano O melhor time é isso Essa Laude Tem o que é preciso pra representar o Brasil? A Laude? Tem que vencer, né? Não é mal, a PEN, falei errado aí, ó A PEN? Ah Pô Tem bons nomes, né? Tem bons nomes Não precisa de tanto assim pra representar a Piscina É verdade Só perde, pô Ah, manda tudo no blog, então? É Vai ser game, mano Cruel Achei esse aqui Blum Só pedrada, né? Tu viu o Carioca fazendo a... Olha, que isso, Titas É Coitado, mano, só o Aiu tá tentando Só pedrada, mano Pô, só do quarto... O Jim só tem quatro tiros, mas pô Tá doido Não antecipa o translocamento ali Olha o Tuts Ah... É morrendo, é morrendo Vai tomar um tiro só Vai tomar uma lapada, ó Bum E bugou Ué Nossa, que amassa, mano O PEN amassou a NTZ ontem Amassou a FURIA hoje A PEN mostrando que tem uma diferença Entre os que estão no alto Tem, tem um gapzinho Tem um gapzinho A PEN eu jogo aqui, ó A PEN tá aqui, ó A PEN tá em primeiro A PEN tá dando no gap Mas top 3 é a loud, eu acho, né? É A PEN é em primeiro lugar? Não, na tabela, eu acho que é a loud é a top 3, né? Todo mundo hypado E a gente vai no jogo a jogo Até o último segundo Tá que achando pra ver quem é que vai pro playoff Olha, independente de qualquer coisa O Fluxo já joga amanhã Porque como a FURIA perdeu Jabuti já joga amanhã Segundo dono, hein, mano Segundo dono, hein, mano Segundo dono, é braba Exato, né? Então a equipe da PEN já fez o seu dever de casa A equipe daqui aí de tem que fazer o seu Pra olhar pra esse top 1 A LTZ também ainda tá jogando pela sua vida É aqui, no último dia Tradicionais campeões, mano Parabéns aos envolvidos Calma, tem coach que Será que tem, mano? O Gigão O Gigão O Gigão O Gigão O Gigão O Gigão Tá faltando o Gigão Mas a Kate vai dar um trabalhinho E tem Red ainda, tá? Tem Red Não, essa Red é loucura Tem Red Essa Red é loucura Não fala que é loucura, não A Kate vai ter a Raia A Red com o Raikou Não para Só tem três times, mano Eita, velho O Jungler do Brasil Segundo o Sheen Aqui Deixa eu contar pra ele Tava jogando, ele não sabe o seguinte Galera do Fluxo Eles dependiam dessa vitória de vocês Pra continuar vivos aqui no campeonato Eles estavam torcendo mais do que nunca Aqui pra vocês O jogo virou, não é mesmo? O jogo virou Agora o Coringa tá feliz que a PEN ganhou, né? O Trigo tinha me mandado mensagem ontem Falando pra gente ganhar Então fiz essa por ele também Muito bom E o Sheen falou que você é o melhor Jungler do Brasil Tamo junto, Sheen Finalmente você reconheceu, né? Bom, vocês seguem aí agora Acho que nesse próximo jogo Aproveitando muito de fraqueza do cara aqui, velho E por uma outra ironia do destino Vocês agora precisam torcer pra INTZ Pra empatar aí com a VK E continuar torcendo aí por esse primeiro lugar Cara, eu quero muito que tenha o Tire Break Pra jogar contra a Cade Então o gol INTZ, vamos damage Eita, vai ter Tire Break contra a Cade? Pode rolar Primeiro lugar, primeiro lugar Isso, hein? É O INTZ tem que vencer, mano Foda é vencer, né? Nossa Oi, e o Psyone, mano, carregando Cara, semana passada foi um deslize nosso A gente tava um pouco desligado E a semana a gente veio com o mais focado E conseguiu mostrar nosso nível de novo Terminar assim, dar ainda mais moral pro time? Ah, com certeza É bom terminar a fase de pontos Bom, as tradicionais são uma realidade, mano No playoff também, que... Aí que vira o bagulho ficar doido Então eu tô muito feliz Estão torcendo pra INTZ agora? Sim, com INTZ Tá vinha com você É isso? Então de 0-2 na semana passada A Psy recupera Agora faz esse 2-0 Com uma composição bem parecida, né? Lagos nos dois jogos No INTZ O que foi o MVP? O que foi o MVP? O que foi o MVP? Esse bardo do Kuri De repente dá já uma pulguinha Atrás da orelha ali Do pessoal que vai jogar contra a Psy Não, acho que o MVP é carioca, eu acho Ah, sim, já Foram dois jogos bem clean Bem dominantes A gente tá vendo aí no gráfico de ouro, né? Que eles dominaram de ponta a ponta Essa partida Todas as lanes conseguiram jogar muito bem Mesmo essa lane Essa pinga Tá vindo pra fazer história no Mundial, hein, Zé? Tá Pô, vai ser da hora Não é nem Mariles, não É G2 Ah, já passou essa fase Ah, já passou essa fase Esse time de entrada aí Que líquido Qual que é aquele time? Depois vocês botam pilha Aí pede pros Uber Depois fica todo mundo puto que botou pilha Ó, Mara Ó, não, não, não Pé no chão, pé no chão Não, eu sou sonhador Pé no chão Tem que ganhar primeiro de Red, Cage Tem que ganhar da Laude, entendeu? Ah, ainda joga, Magna Tem bastante coisa aí Vamos relembrar então como é que foi Eu sou sonhador Eu tô raipando já Eu já quero o vídeo do Xesca Jogando solo kill lá fora do Zen Imagina jogando contra, pô, grandes nomes Viper É Uma Caramba Pace Você esqueceu dele contra a Pace Mó Eu sinto que o pessoal gosta mais do Viper do que do Pace Não tava conseguindo, né Aí tá faltando assistir o League of Legends, né O Pace tá foda, mano Não, ele é foda, mas tipo, eu sinto que quando... Acho que é o nome, né, mano É o nome do Viper, o Viper tem história É Tim Gap, né, mano O Viper jogado na D&D, ele ganhasse também O que o Pace faz com as bot lane dos caras é vergonhoso, velho Sério Ficou um pouco mais complicado Eles estão com toda a lane, cara É o tempo suficiente que o time da Pantinha Pra aí sim, né Conseguir agarrar o seu final E minando a vida do time da Pantinha É rapidão, deixa eu ver essa entrevista aqui Então o jogo acabou em dois barões Porque o primeiro foi esse E aí, logo na sequência tivemos o segundo barão da Pantinha Nossa, esse Blitz aí, foi tenebroso, hein, mano Blitz zangão, velho É essa skin aí, não, mano? É skin, sim Deve ter pegado o Blitz Enferrujado, mano Aquele que ele tem um caldeirãozinho de bruxa, mande? Nossa, sei, sei, aquele é da hora Tem muito skin boa do Blitz Galo é só de caixa, mano Agora é MTZ MTZ e Kade, pegado É jogão, Zé Jogão Acho que todos são, né Hoje todos são jogão Você não tá nesse nível, né Que tipo assim, qualquer jogo é jogão O jogo do dia é Luz e Drills Empata E Luz e Drills a gente descobre Será que a Luz é realmente melhor? Ah, paro Cara, a carenha da Luz ganhar ontem Da Cabum perdeu hoje pra Liberty, né Se a Liberty ganhar a Luz, que é o último, né Fica É duelo pelo último lugar, sabia? Pegado Acabei de ter provado certo, beleza? Como eu falei Pra um bom entendedor, meia palavra basta Senhor Venancio deu entrevista E falou que a Laude abandonou o novo estilo Porque eles não conseguiam aplicar Meu Deus Com essas palavras, Tocão? Com essas palavras Essas palavras Não pode ser assim, né Foi? Abre a entrevista aí Croc não tá conseguindo ficar nem Em três minutos vivo, pô Imagina o novo estilo, mano Croc não consegue nem ficar em pé, pô Mas essa é diferente